Capítulo 54 Onde Tudo Começou Paris Daniel desacelerou a raibusa, fez um giro na rotunda do Arco do Triunfo, pegou a Champs-de-Lizé, cruzou a ponte sobre o rio Sena e desceu o Boulevard Saint-Germain. Verão Era uma tarde de verão na capital francesa, com os passarinhos saltando nos galhos, as folhas agitadas ao vento, os cafés cheios à hora do almoço. Um buraco à direita marcava a descida para uma das estações de metrô. A fachada antiga, o chão grafitado. À esquerda, um executivo de terno parado no ponto de ônibus, um carro de polícia e um prédio em restauração davam um contraste especial àquela metrópole que sobrevivera ao tempo, que nascera com os gauleses, for ocupada pelos romanos, vira a peste negra, passar a mão dos absolutistas, de Napoleão e de Hitler. Daniel nutria, sempre nutria, certo fascínio pela cidade e, finalmente, após anos, sabia o motivo. Paris era um pouco como ele e ele era um pouco como Paris, um sobrevivente, um elemento na paisagem e uma peça no cenário. Como exilado, ele assistira a tudo da perspectiva terrena, tomara parte em cada evento e carregava consigo essas marcas, essas cicatrizes, boas e más. De certa forma, ele era quase humano, mas os homens envelhecem, os homens têm filhos, os homens morrem e, se ele quisesse ser um homem, também precisava morrer. Era só isso o que lhe faltava. Sob outra ótica, Daniel queria ter mais tempo de vida. Que merda! Eu tinha tanta coisa para fazer! Dissera-lhe um amigo nas trincheiras do Som. Era o que eu mais temia. Falar-lhe outro numa cama de hospital. Quem dera eu pudesse continuar combatendo. E eles estavam certos à sua maneira. Quem não quer viver no fim das contas? Somos soldados. Divagou. Todos nós, soldados. E a vida é uma guerra. Vencer ou perder, não importa. O que vale é lutar. E Daniel lutaria como sempre lutara. Mas, agora, não seria do jeito de Iaga, de Sofia ou dos arcanjos. Que se fodam os arcanjos! Ele pensava. Seria do seu jeito. Por mais que sofresse, por mais que lhe custasse, seria do seu jeito. O anjo dobrou à esquerda na Rue de l'Ancienne Comédie, desligou o motor, e estacionou sobre o meio fio em local proibido. O café Le Procope, à sua frente, não tinha mudado quase nada desde a última vez em que ele o visitara no verão de 1944. Tido como o restaurante mais antigo de Paris, sofrera algumas reformas, mas conservava ainda o piso de mármore, os lustres de cristal, as poltronas de veludo e as grandes janelas que davam pra rua. Daniel entrou pela porta principal e sentou-se a uma das mesas do primeiro andar, de olho na agitação da calçada, nos automóveis, no vai e vem de pessoas. Pediu ao garçom um copo de uísque, recostou-se na cadeira e começou a beber. Por volta das cinco da tarde, quando já esvaziara a terceira garrafa, uma mulher de cabelos castanhos na altura do pescoço, lábios fartos e olhos verdes, adentrou o recinto. Usavam, sobretudo, leve, próprio para os dias de chuva, vestido decotado e botas pretas. E o perfume? O perfume era o mesmo. Inconfundível. Mas, contra esse veneno, Daniel conhecia o antídoto. Daniel, o anjo exilado, quanto tempo! Ela despiu a gabardina e a pendurou no encosto da cadeira. Ouvi dizer que você descambou para o outro lado, virou rebelde e matou o marconte. Curtindo a vida? Se está se referindo ao anjo branco, não posso me gabar. Só dei uma mãozinha. Já você desapareceu da face da terra. Normal. É uma prática da minha casta sumir de cinquenta em cinquenta anos, construir uma nova identidade. Mas, eu sabia que você ia aparecer uma hora ou outra. Por isso, deixei o bilhete no closet. Só não entendo o porquê do atraso. Atraso? Esperei por você ontem na estação até tarde da noite. Não encontrou o passe do metrô? Ela o examinou. Soube pelos jornais o que aconteceu em Nova York, então tive a certeza de que viria até mim. Sim. Encontrei o passe e o bilhete, mas atrasei porque tive que dar uma passada em casa, resolver uns assuntos, buscar umas coisas. Em casa? Ela fez um esforço de memória. Sofia, como era a chamada entre os seres humanos, era uma Elohim, mais precisamente, a Elohim com quem Daniel fora não oficialmente casado nos anos setenta. Os dois não se viam desde 1989, quando se haviam encontrado sobre o muro de Berlim no dia de sua queda. De lá para cá, Daniel aprendera muito, tornara-se um espírito livre e não a percebia mais com os mesmos olhos. Refere-se àquele porão? Aquele buraco? Isso. Sei. E como chegou aqui? Dirigindo. Ele indicou a raibusa estacionada na rua. Usei primeiro a zona secreta, depois cobri o trajeto de moto. Então, ele tirou de dentro da jaqueta um mapa surrado e o ergueu. Peguei uns desvios, claro. Ei! Ela o fitou indignada. Este mapa é meu. Arrancou-lhe o objeto das mãos. Sabe quanto procurei por ele? É você que roubou isto de mim, Daniel. Não seja dramática. O anjo não se deu o trabalho de reaver o artigo até porque não precisaria mais dele. Éramos casados. O que era seu era meu. O que era meu era seu. Fez um balanço com a cabeça. Só peguei emprestado. Só? Só? Ela continuava furiosa como se o acusasse de um crime gravíssimo. Quem pega emprestado devolve. Estou devolvendo agora. Ele se desculpou, mas não adiantou muito. O mapa tão precioso para Sofia mostrava uma série de atalhos rodoviários construídos pelos Elohims e presentes nas estradas, ruas e avenidas do mundo inteiro. Seguindo certos procedimentos básicos como andar sobre a faixa da direita entre os quilômetros 11 e 12 ou fazer três voltas na rotunda leste do rio, o motorista abreviava o tempo de percurso, embora ele nunca fosse instantâneo. Dessa forma, Daniel conseguia chegar rapidamente a qualquer lugar e fura assim que viajara a floresta amazônica desde a região metropolitana do Rio de Janeiro enquanto fugia dos raptores com Caira. Esses atalhos eram ultra secretos privativos da ordem. Talvez por isso Sofia tivesse ficado tão irritada. Por que não relaxa aí bebe alguma coisa? O exilado sugeriu para apaziguar os ânimos. Você paga estou duro. Como sempre. É como sempre. Mas me diga como vão as coisas. Péssimas. Por quê? Por quê? A dúvida revoltou sobremaneira. Você ainda pergunta? Ela ia responder mas o garçom se aproximou e Sofia pediu uma bebida. a mesma coisa que o Messie está tomando. O atendente a serviu e os dois continuaram a conversa. Você ainda pergunta? Eu perdi o meu refúgio. Perdi o meu portal. O portal para o sexto céu? não era um portal para o sexto céu. Era um portal múltiplo. O destino depende da chave, do jeito como o destino dependia da chave, do jeito como era aberto, da hora e do dia e de outras coisas. Para ser mais direta, eu perdi o acesso às minhas fontes, às bibliotecas dos malaquins, às informações sigilosas e daí por diante. E agora preciso recuperar tudo isso. Entendo. Daniel deu um gole no uísque. E o responsável por esse traje é quem estou pensando? É. Hum, mas se agora ele tem acesso ao seu portal, por que ainda não invadiu o paraíso? não acho que esteja nos planos dele invadir o paraíso. Aliás, não faria o menor sentido. Metatron sempre teve acesso aos sete céus e escapou sozinho da guerrina. Também não acredito que ele necessite do portal para se transportar entre as dimensões. o mais provável é que o esteja vigiando, que o esteja guardando para impedir que outros o usem. Outros? Quem? Sua namorada, por exemplo. O Tom foi mais de desprezo que de ciúme. os Elohim já sabem que Gabriel a enviou. Sabe show de uma figa? Daniel retorquiu em seu antigo linguajar de cinema. O que mais vocês sabem? Conte-me tudo. Bom, a Celeste hesitou ou pelo menos fingiu hesitar. Diga-me antes porque veio me procurar e o que você quer. Não, sirri, diga-me você é o que quer. E antes que Sofia protestasse, ele pôs as cartas na mesa. Nada é de graça, não é? Não teria me deixado o bilhete se não quisesse algo de mim. O que eu poderia querer de você? Por que não me diz? Fez-se um instante de silêncio durante o qual os dois se encararam, não como amantes, mas como colegas. Daniel não sentia mais nada por ela. Nenhum afeto, nenhuma atração, nenhum amor, o que de certa forma era triste, afinal, eles haviam passado bons momentos juntos. O que se perdera pouco a pouco fora a confiança, que é a base para todos esses sentimentos. sem ela, os pilares desabam, as fundações desmoronam e a casa não pode mais ser reerguida, simples assim. Você está mudado. Ela sentiu como quem aceita a derrota. Deve ter sido alguma mulher, só pode, mas enfim, vamos direto aos negócios, se é como prefere. Sofia pigarreou e começou a falar aos sussurros. Ela olhou para os lados incrementando a cautela. ainda está com você? Sempre esteve comigo. Está com você agora? Está em um lugar seguro. É tudo que posso dizer por enquanto. Onde? calma, não posso me desfazer da lança, não ainda. Encolheu-se também no murmúrio. Preciso dela para matar Metatron. Você? 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 É esse o seu plano? Quer matar o líder dos sentinelas? Ex-líder, e sim, eu quero um morto. Não deseja o mesmo? Não pensem em se vingar desse puto! Daniel, isso é sério? Não brinco em serviço. Está bem. Está certo, então? Essa eu pago para ver. sabe, desisto de tentar entendê-la, boneca. O querubim abriu os braços em sinal de isenção. O cara invade o seu apartamento, rouba o seu portal, conspurca o seu refúgio, e você acha engraçado quando eu digo que quero matá-lo. querem matá-lo é uma coisa, matá-lo efetivamente é outra. Óbvio que quero vingança, mas não cultivo a ilusão de matá-lo eu própria. Então, para que quer a lança? eu não, bonitão, nós. Ela se ajeitou no assento. Nós, Elohims, precisamos dela para nos proteger contra os arcanjos. Eles estão atrás de vocês agora. O capitão estranhou. Pelo que sei, os Elohims não são e nunca foram inimigos dos primogênitos. Eu, Jali, contei essa história um milhão de vezes. Os Elohims se estabeleceram na Haled após a Era do Gelo para ocupar os postos deixados pelos sentinelas junto às nações humanas. Diferentemente deles, porém, nós nunca contrariamos as ordens do céu e nem toda essa devoção nos poupou do dilúvio ou impediu que nossos reinos e os povos que governávamos fossem devastados pela inundação. Depois da catástrofe, nos tornamos autônomos, passamos a nos esconder entre os homens e a influenciá-los discretamente, não mais sobre tronos ou púlpitos. hoje agimos de forma independente e os arcanjos só nos toleram porque não sabem como e onde nos encontrar. Se um dia eles resolverem nos destruir, seja por qual motivo for, é importante que tenhamos uma garantia. A lança de Nod é a arma mais poderosa de que se tem notícia e nos serviria como a bomba atômica serve aos mortais como uma precaução que traria segurança às nossas fronteiras. É para isso que a queremos e por isso que lhe pergunto quanto ou o que quer por ela. Não sei por que mas algo me diz que você já sabe a resposta. Quero passagem para o Hades. Suponho que você saiba ou que alguém já tenha lhe contado que Metatron construiu uma fortaleza na Estija e que lá ele é invencível e suponho que o seu plano seja este chegar ao Hades e matá-lo com a lança de Nod. Digamos que sim. É suicídio. Se quer a minha opinião você precisa de um plano melhor. Não quero a sua opinião. O que quero é a sua ajuda para chegar ao Hades. Certo. Bom, se você quer meter o pescoço na guilhotina tudo bem, mas não me peça para fazer o mesmo. Imagine, mocinha, eu jamais lhe pediria uma coisa dessas. Só peço que me indique a passagem, que me mostre o túnel, a trilha, o caminho que seja. O resto é comigo. Sei me virar e até prefiro trabalhar sozinho. Quem dera fosse tão fácil. Metatron lacrou todas as entradas para o Hades, restando somente o rio Styx e uma ou outra rota secreta. Você nunca chegaria lá sem a minha ajuda e em troca da lança eu ajudarei. Mas tenho uma condição. Diga! Escudo humano. Lembra-se do escudo humano? Me dê uma pista. o cardeal. Lógico! A menção do nome Daniel recordou-se do caso e tudo ficou claro em sua mente, inclusive a condição proposta por Sofia. O cardeal fora um dos Elohims que ele assassinar em Roma nos anos setenta. O primeiro e o segundo tiros que na ocasião o exilado disparara contra o alvo acabariam por ser absorvidos por dois de seus capangas. O escudo humano era, ele saberia depois, uma técnica exclusiva da casta que transferia qualquer ferimento mortal sofrido por um Elohim para alguém próximo a ele, contanto que o receptor fosse voluntário. quer que eu seja o seu escudo? É o mínimo que exijo para aceitar tomar parte nessa sua loucura. Sem minha orientação, você não chegará vivo ao Hades. Então, na prática, do seu lado nada muda. Já para mim, faz toda a diferença do mundo. O que diz? Nada é de graça. Está bem, eu aceito. Bateu com o copo no tampo da mesa, como um juiz que bate o martelo. Mas também tenho uma condição, duas na verdade. Estou intrigada. Obviamente, só poderei lhe entregar a lança depois que a minha missão for completada. Isto é, depois que Metatron estiver morto. Essa é a primeira condição. Concordo. E a segunda? Preciso de um mecânico. Um mecânico? De que? De automóveis? Sofia achou o pedido grotesco e respondeu na mesma moeda. Um ferreiro serve? Se ele for bom? Ou melhor? Então serve. Combinado. Ela sinalizou para o garçom pedindo que lhe trouxesse a conta e foi levantando. Que horas são? Dez minutos para sete. o capitão espiou o grande relógio de madeira em pé colado à parede. Por que quer saber? Só existe uma maneira completamente segura de entrar em segredo na estígia. Mas para isso temos de estar na costa da Bretanha dentro de... Ela conferiu o mesmo relógio antes do pôr do sol. Será que consegue? Depende. Do que? Do mapa. Daniel se ergueu com o ar de vitória e estendeu a mão para Sofia. Partilha de bens. Contrariada, ela se rendeu com um suspiro retornando-lhe o documento. Pagou uma pequena fortuna pelas quatro garrafas de uísque malte escocês envelhecido por vinte anos. Os dois saíram do Le Procopo, montaram Nayabusa, o anjo ligou o motor e assim eles partiram. Que lugar da Bretanha? Port Blanc. Pegue a rota por Chartres, Le Main e depois Rennes e acelere. O que estamos procurando? Daniel passou para a quarta marcha, fez uma manobra e dobrou a esquina. Outro portal? Não. Desta vez não. Sofia respondeu enigmática. Uma festa, um festival e um Deus. é o que procuramos. april in Paris chesnuts in Blasso Holiday tables Under the trees April in Paris This is a feeling No one can ever Reprise I never knew the charm of spring Never met it face to face I never knew my heart could sing Never missed a warm embrace Till April in Paris Whom can I run to What have you done to My heart I never knew the charm of spring Never met it face to face I never knew my heart could sing Never missed a warm embrace Till April in Paris Whom can I run to What did you mean to What have you done to My heart What have you done to A world gained pure Well, my heart Afin It's all A world лиш Forre judgement To 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 Obrigado.